Correção total, olha essa raizona que tá aí e também o corte dela, olha como tá bem repicado, tem um pouco de processo químico no cabelo dela ali, de alisamento também, então vocês vão poder acompanhar aí. Começamos fazendo uma passagem de cor, além de cobrir o branco, fazendo uma passagem pra dar o toque no loirinho dela e depois disso vamos usar o nosso Neutranil pra estabilizar todo o cabelo que é super necessário, o cabelo dela tava precisando mesmo. E aí restaure, pra poder restaurar a fibra, dar maciez, deixar o cabelo bem suave, com bastante brilho, então usamos a máquina pra potencializar, isso vai fazer com que eu tenha um cabelo muito, muito mais saudável e aí tiro todo o comprimento, vamos corrigir o corte dela, ela cria um chanel, isso mesmo, aí tiro bem ali o comprimento, depois venho pontuando com a maquininha pra dar o acabamento, mais um pouquinho texturizando depois escovado, ali eu vou tirando a ponta, mas alongando ali atrás, o chanel ele tem que sair alongado lá de trás, e não pra frente, ou seja, ele tem que sair de trás pra frente pra poder não criar nenhum tipo de buraco nas laterais, ó, mais um pouquinho, e olha a nuca dela que incrível que já tá ficando, ó, vou texturizando bastante, por que que eu vou texturizando o cabelo dela? Porque além de ter alisamento, um pouquinho de progressivo aí, gente, o cabelo facinho de marcar, então por esse motivo que é necessário eu usar esse tipo de tesoura pra tirar qualquer tipo de marcação. Então, olha só como vai ficando já bem desenhadinho o cabelo, ó, e olha essas camadas que nós criamos pra dar leveza, deixar o cabelo bem moderno e sutil, ó. No outro lado, faço o mesmo movimento, agora já na capa, eu vou encaixando todas as peças do cabelo, pra que eu tenha realmente um chanel bem encaixadinho e tirando todas as marcas. as franjas, vou remodelando ela, ó, pra fazer uma franjona mais boneca, e depois de escovado, olha esse resultado, gente. Olha o sorriso dela, ó, a cor ali tá bem encaixadinha no cabelo, pois ela vai tratando bem pra refazer as mechas, ó. Eu amei, e você? Curte, comento, compartilha, ó, mais um corte aí, chanel bem encaixadinho, tiramos todo ali aquele processo que tava repicado, e é nóis, bebê.